Tem brindes para a Hackathon, então. Está vendo? Agora já começou a vir o pessoal. Bom, vamos começar. Meu nome é Arthur. Eu sou engenheiro de parcerias para a América Latina, do Facebook. E nós vamos fazer uma introdução da Hackathon para explicar um pouco a plataforma e também mostrar para vocês como fazer o kick-off aí. E daí o Guilherme vai dar mais detalhes depois e o Vitor também. Prazer, eu sou o Guilherme. Eu sou engenheiro de software do Facebook, trabalhando em Mellow Park, no News Feed. Eu fiz dois estágios no ano passado e no ano retrasado lá e esse ano eu comecei efetivamente lá como engenheiro. Eu sou o Vitor Medeiros. Trabalho no Facebook desde novembro do ano passado. Trabalho no time de Plataform Growth. Então, se vocês fizerem uma app no Facebook, o meu trabalho é fazer com que vocês tenham mais tráfego lá. Aproveitem isso. Vou passar para o Guilherme para começar. Bom, o objetivo dessa palestra é a gente dar uma introdução inicial à nossa Hackathon daqui da Campus Party. Dizer basicamente o que é uma Hackathon no espírito do Facebook, que é um conceito que a gente se orgulha de ter carregado pela história da empresa desde o início. É um evento importante que a gente tem quase todo mês na empresa. E também apresentar as ferramentas básicas da plataforma para vocês serem capazes de fazer uma aplicação legal até o domingo, que é quando a gente vai ter um fórum de apresentação dos projetos do pessoal participar da Hackathon. Bom, como eu disse, primeiro eu vou dizer o que é uma Hackathon no contexto do Facebook e aqui para a gente. Como fazer um projeto da nossa Hackathon baseado na nossa plataforma e no final a gente vai começar e partir para a execução. Hackathons. A maioria do pessoal aqui deve saber, já deve ter ouvido falar do termo e deve estar familiar com isso. Basicamente, o que a gente não considera uma Hackathon no Facebook é a gente separa basicamente uma noite, uma madrugada para virar a noite e trabalhar numa coisa, num projeto que a gente estava interessado em trabalhar, que não necessariamente está no nosso trabalho normal, no nosso trabalho do dia a dia. Então, é uma chance de sair do contexto, pensar numa ideia legal que você já teve guardada e estava preparando um tempo para executar e fazê-la rápido, sem se preocupar com detalhes, sem se preocupar com muitos detalhes, se preocupar mais com a execução final, de poder apresentar para os seus amigos e ter a coisa pronta e apresentável, do que ficar se preocupando com detalhes e apresentar, bom, expor para o mundo. Isso a gente pode fazer depois, mas durante a Hackathon é executar e ter pronto. Em geral, no Facebook, a gente organiza times, equipes. O pessoal geralmente não trabalha individualmente, junta equipes, porque a gente apresenta as ideias, coloca na nossa Wiki, e o pessoal busca lá na Wiki um projeto que esteja interessado, e o pessoal se junta em grupos pequenos para trabalhar nisso. O legal é que a convergência de mentes e de ideias é o que faz a coisa funcionar. Então, trabalhar sozinho nem sempre é tão interessante, é legal você se juntar com alguém. E o mais interessante no Facebook é que vários projetos nossos saíram de Hackathons. Então, coisas que as pessoas, hoje em dia, gostam muito e odeiam quando não está funcionando direito. A gente tem que se preocupar em manter sempre funcionando bem. Coisas como o vídeo, o chat, as menções, o próprio Hip Hop, que é o nosso compilador de PHP, que converte o PHP em C++, que é código aberto hoje em dia. E outras várias coisas. Então, na empresa, o Hackathon é uma peça fundamental para a gente lançar projetos novos e fazer crescer as ideias que os próprios engenheiros tiveram, ou não necessariamente engenheiros, qualquer um dentro da empresa, tiveram e expor para o mundo. Então, muitas ideias começaram assim e a gente começou a levá-las a sério e elas passaram a ser um produto integral do Facebook. A Hackathon é um evento, tão importante na nossa empresa que todos os valores que a gente prega internamente, os posters que a gente tem nas paredes de motivação, que o pessoal imprime e pensa em ideias para escrever para todo mundo, todas essas ideias estão envolvidas com a Hackathon de alguma forma e vice-versa. A Hackathon incorpora praticamente todas essas ideias. Uma delas, por exemplo, é se mover rápido e quebrar coisas. Isso é um dos postos que a gente tem no escritório e significa basicamente se você tem ideia, executa. Não se preocupa com os detalhes tão minuciosamente. Se você tiver a ideia pronta, você corrigir no final e você mostra o valor daquela sua ideia. Outra coisa é o que você faria se você não tivesse medo? Eu adoro essa. porque você lembra de você não ficar muito preocupado com o seu trabalho diário e tentar sair da rotina e pensar se eu não ficasse tão preocupado com quebrar coisas, com alguma coisa dar errado, com sair do meu trilho, o que eu faria? Qual a ideia que eu acho interessante de fazer? Mais uma, por exemplo, é falhar com mais intensidade. Não se preocupe em falhar. Falhar é parte do processo. Se você se preocupar com falhar, você nunca vai ser ousado o suficiente para fazer coisas realmente ambiciosas. Então, se preocupe em fazer. Se você cair no chão, levanta, aprende com isso, continua. E outra, uma final também é prossiga e seja bravo. Basicamente, a ideia que eu já falei. Então, tudo isso tem a ver com a RECA. Tudo isso tem a ver com o Facebook. Tudo isso é o que a gente quer que vocês, se estão interessados em participar disso, levar em prática, colocar em prática e incorporar. Bom, isso é o que é a Hackathon. O que a gente espera dessa Hackathon? Que vocês trabalhem com a plataforma do Facebook para criar uma aplicação que seja interessante e que você possa expor para o pessoal da Campus Party. E que a gente vai chamar a atenção para mostrar. Essa é uma aplicação que a gente quer que o pessoal faça mais e mais e mais com base no Facebook. O que a plataforma, qual o poder dela em relação a, por exemplo, simplesmente desenvolver um site normal? O que ela te dá de vantagem com relação a outras plataformas ou simplesmente não usar uma plataforma e começar uma aplicação do zero? Eu vejo dois pontos principais que eu queria destacar aqui. Claro que vocês podem pensar em vários, mas eu particularmente acho que dois deles são bem importantes. Que é explorar o poder do gráfico social, que é uma coisa que o Danilo falou um pouco, especificamente do gráfico social, e conseguir distribuição relevante. Distribuição é muito importante e ela ser relevante, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, também é importante. Não é simplesmente fazer spam. É a distribuição que faz a diferença. Sobre explorar o gráfico social. Esse Untap, basicamente o que eu quis dizer com isso é explorar o poder dele. O Facebook, ele tem bilhões de conexões, de amizades e outros bilhões de itens conectados com usuários e conectados entre si, que até nós mesmos não temos o poder, a mão de obra para explorar isso ao máximo. E a gente não se propõe a explorar isso, todos os aspectos desses dados que a gente tem ao máximo. É por isso que a gente tem a plataforma. O que a gente espera dos desenvolvedores da plataforma é exatamente explorar a quantidade de dados que a gente tem internamente de uma forma que nós não vamos ter a capacidade de fazer porque a gente se concentra no aspecto social, no aspecto e na infraestrutura da plataforma e do site. Então, a gente conta com os desenvolvedores para explorar esses dados ao máximo. E isso é uma coisa que na aplicação de um desenvolvedor, a aplicação que ele tem em mente, é uma coisa que pode ser explorada de diversas formas. Tem diversos jeitos de cortar, de fazer um corte nesses dados, de explorar esses dados, agregar. Esse bit volta ao usuário que só desenvolvedores externos vão ter a capacidade de enxergar e aplicar essa solução. E isso é um slide, é o nosso slide clássico que o Danilo já mostrou de conexão entre usuários de amizade ao redor do mundo que mostra basicamente o quão denso é essa... Só na parte de amizade, só as conexões de amizade, você pode colocar num gráfico do tamanho do mundo e ver como isso é denso. E imagina todos os outros itens que a gente tem. Status Updates, mensagens que os usuários postam, check-ins, fotos, tudo. Você pode explorar tudo dado que o usuário te deu a permissão para você explorar isso. Tudo isso acessível para a sua aplicação. A outra é conseguir disposição relevante. Como eu disse, a sua aplicação, dada que está bem implementada e com as permissões corretas, ela vai aparecer para os amigos do usuário da sua aplicação e para o próprio usuário de diversas formas. O importante aqui é a gente tem que lidar com o spam bastante. E a forma como a gente vê e enxerga o spam é tolerância zero. Então, é importante que quando você distribui uma mensagem para os amigos de um usuário da sua aplicação, que ela seja relevante e que o usuário tenha a intenção de ter propagado aquela mensagem. E o importante também é que se você se preocupa em tornar aquela mensagem não spam, quer dizer, relevante de fato, aquela distribuição enxergada pelo próprio usuário ou amigo do usuário da sua aplicação, aquele amigo que ainda não usa a sua aplicação mas que é um potencial usuário, a forma como ele vai enxergar isso é isso é importante porque eu me importo com o que o meu amigo está fazendo. O motivo pelo qual ele tem essa conexão de amizade com aquela pessoa é porque ele quer ver aquele conteúdo daquela pessoa. E isso que é o principal. É isso que o Facebook te permite explorar em termos de distribuição. Que usuários vão ver conteúdo interessante dado que você explora os canais de distribuição da maneira correta. Bom, os canais de distribuição principais são o feed de notícias que é particularmente aquilo que eu posso falar com mais profundidade que é onde eu trabalho que é onde aparecem as histórias principais dos usuários aquilo que você está interessado em ver das pessoas que você acompanha. O ticker que é uma versão menor do feed que basicamente mostra o que está acontecendo em tempo real são as atualizações que estão acontecendo mais recentes dos seus amigos e das pessoas que você tem assinatura que também é uma responsabilidade do equipe do feed do news feed as notificações que são a maneira que os usuários têm de enxergar o que que aconteceu de novo com alguma interação direta dele algum comentário que ele fez alguma aplicação que um amigo dele está usando e ele fez uma requisição para esse amigo que está vendo a notificação e por último a barra de favoritos que é onde as suas aplicações favoritas estão e onde elas também mostram pequenas notificações para você saber que tem alguma coisa nova esperando por você a forma como notificações aparecem para os usuários com relação especificamente para aplicações é mais ou menos essa está um pouco difícil de ver mas uma das coisas que você pode na sua aplicação disponibilizar é que um usuário faça questões a outros por essa aplicação então por exemplo se você está usando o social reader do Washington Post ou o reader do Globo.com ou algo do tipo ou jogando um jogo tipo Sin City você pode fazer uma requisição para os amigos que você acha tão interessados naquela aplicação também e da mesma forma isso acontece também em dispositivos móveis celulares todos esses métodos de distribuição existem no ambiente móvel também que cresce mais e mais está ficando super importante conforme o tempo passa da mesma forma mostrando os favoritos nos apps de dispositivos móveis de celulares uma outra coisa importante é que as aplicações particularmente depois que a gente lançou o Open Graph que eu vou falar um pouco mais tarde elas são capazes de criar itens novos no grafo social do Facebook da forma que elas quiserem e isso compõe a identidade do usuário no Facebook e o que é basicamente como ela se expõe para os amigos dela e para outras pessoas no site então por exemplo eu gosto de Belchior então eu quero que as pessoas vejam que eu ouço Belchior eu me importo com isso e isso faz parte da minha identidade então o Spotify que é a aplicação de música que eu uso publica isso na minha timeline também publica no meu feed etc mas a minha referência a minha referência da minha identidade é a minha linha do tempo e por exemplo isso aparece na barra de atividades recentes isso é interessante isso é importante porque quando as pessoas vão ver o meu perfil eu ouvi o Belchior eu gosto de Belchior eu fui correr eu gosto de corrida então um amigo meu pode correr comigo e fazer aquele trajeto que eu estou fazendo então a aplicação permite que você componha mais a identidade do usuário além do que a plataforma te permite além do que o Facebook te permite por padrão isso é importante da mesma forma ainda no âmbito da identidade as aplicações podem criar formas agregadas dos dados que elas estão criando para cada usuário na linha do tempo daquele usuário então por exemplo você pode ver os álbuns que eu ouço mais de música e os filmes que eu conferi eu queria conferir as resenhas dos filmes que eu gostaria de ver então eu queria ver Batman eu ouço muito Death Punk por exemplo o importante particularmente dessa unidade é a agregação quanto mais o usuário usa a sua aplicação mais coisas interessantes você tem a mostrar para ele de forma agregada e pegando todo o histórico do usuário na sua aplicação ao longo de todo o tempo que ele usou a sua aplicação por último na questão da distribuição a gente acabou de lançar no Brasil tem pouco tempo uns dias o Web Center que é só mostrando o título aqui que é basicamente como vocês estão acostumados com app stores e lugares de exibições de apps para plataformas diferentes a gente acabou de lançar para o Facebook isso aqui no Brasil e é um ponto do site em que todo desenvolvedor de aplicação tem que se esmerar em tentar colocar o seu app em uma boa posição ali porque ali passou a ser o foco de onde os usuários vão buscar aplicações que estão interessadas e o interessante disso é que apesar de ser um lugar que mostra as aplicações mais importantes as mais usadas os desenvolvedores menores com menos recursos eles ainda tem a possibilidade de aparecer para os usuários porque não é uma coisa que só mostra os tops aqueles são os mais usados os usados por milhões o Web Center também depende da as diversas colunas dele também dependem de quantos seus próprios amigos usam aqueles apps então se vários amigos usam uma aplicação você vai ver ela no Web Center e você vai ter a chance de ver de participar daquilo também do que os seus amigos estão usando na plataforma nas aplicações que eles estão usando uma coisa que é importante dizer sobre o Web Center também é que você não está escolhendo apenas para colocar sua aplicação no Facebook ele está funcionando como um meio de distribuição então se você já tem sua aplicação em outras lojas na Apple Store etc você aqui vai linkar essa aplicação então o usuário que tiver um celular Android por exemplo ele ao visitar sua aplicação aqui ele simplesmente vai ser redirecionado para o lugar de onde ele vai fazer o download para a aplicação caso sua aplicação seja para celulares se sua aplicação for uma aplicação nativa aí esse é o canal principal para ela ser distribuída mas você também pode distribuir suas outras aplicações através daqui como o Guilherme falou é onde ela vai ter muita exposição porque são as aplicações que seus amigos estão utilizando e assim por diante bom esse é o poder da plataforma por que usar agora eu queria dizer como usar então fala um pouco quais são as capacidades da plataforma que ela te permite fazer tem muita coisa muita coisa que não necessariamente são úteis no contexto dessa récord que a gente quer promover aqui porque são coisas mais para sites externos então como a gente está pensando em aplicações criadas do zero baseadas na plataforma tem alguns pontos específicos que são mais importantes e são por esses que eu vou passar bom essa é uma visão geral da plataforma eu vou falar particularmente de alguns itens mas só para dar uma ideia geral a plataforma permite que você acesse páginas pela sua aplicação que o usuário te deu permissão de manipular que você use plugins sociais que você pode colocar direto no seu site com trabalho mínimo sem lidar com muito código também criar novas ações e objetos no Open Graph que eu vou falar depois isso é um dos pontos principais que eu quero falar aqui criar propagandas programaticamente de forma que você não precisa manipular cada campanha de propaganda diretamente você pode fazer uma aplicação para manipular suas campanhas do jeito que você achar melhor criar aplicações dentro do Facebook que é o que a gente chama de Canvas que é aquela tela que você você vê a aplicação e vê uma sidebar do Facebook uma barra lateral do Facebook também desenvolver aplicações móveis usar créditos para os usuários poderem fazer gastos na sua aplicação de uma forma simples e insights de páginas e de aplicações para eu saber quem está usando a nossa aplicação quantas pessoas qual a demografia dessas pessoas onde elas usam mais etc o mais importante de tudo da plataforma e é um conceito básico que todo mundo tem que respeitar e é uma coisa que é mega importante internamente no Facebook também como o próprio Danilo falou na palestra dele são as permissões que o usuário dá para acessar os dados dele e manipular esses dados isso é o principal um aplicativo de sucesso é aquele que manipula os dados do usuário de forma responsável e pede exatamente aquilo que ele vai usar e não mais que isso eu vou dizer um pouquinho do porquê primeiro como que o usuário vê essa requisição de essa requisição de permissão de permissão de acesso de dados todo mundo provavelmente já passou por essa tela aqui já viu alguma forma dessa tela que é basicamente dizendo caso você use um app uma aplicação o que ele vai precisar dos seus dados e quem vai ver os posts que aquela aplicação fizer isso é mais importante essa parte de quem vai ver os posts que essa aplicação fizer é mais importante para quem publica coisas do Open Graph porque são as que ativamente criam conteúdo para o usuário essa é a parte do de onde o usuário escolhe quem vai ver o conteúdo criado para aquele app e essa é a parte que ele vê o que o app precisa isso é a mesma visão que a pessoa tem no celular mesma coisa são duas coisas diferentes que a gente foca que é o que o app precisa e quem vai ver os posts daquele app agora isso aqui representa bem quantos tipos de permissões diferentes você pode ter para requisitar para um usuário cada particularidade do perfil dos usuários dos dados do usuário tem um um setting uma configuração de privacidade específica e como são várias se você pede muitas permissões para o usuário o que vai acontecer ele vai ver aquela tela de pedidos de permissão e vai pensar nossa tem várias coisas aqui eu não quero dar tudo isso para essa aplicação eu não acho que ela precisa disso tudo de imediato se você faz uma requisição imensa de permissão você vai cair no caso que os usuários vão olhar e vão pensar de novo eles não vão querer usar essa aplicação então isso aí estatisticamente a gente confere isso estatisticamente realmente os apps que são mais são mais cuidadosos com o tipo de dados que eles pedem para o usuário são os apps que são os mais usados as aplicações são os mais usados e as aplicações que pedem mais coisas são menos usadas então você tem que escolher exatamente aquilo que você realmente precisa da infinidade de permissões que você pode requisitar esse é o ponto mais importante da plataforma agora eu queria mostrar um pouco das ferramentas que a gente tem para criarem para vocês criarem aplicações as cinco principais para essa Hackathon e as que te dão mais possibilidade de criar uma aplicação do zero na nossa opinião são o Graph API que é a API de requisição de dados o Explorer que é basicamente um console para você fazer requisições na hora e para você testar dado uma requisição qual o resultado que vai ser retornado em que forma e quais são os campos que vão ser retornados que é uma coisa muito prática para você ver um resultado imediato daquelas requisições que você quer fazer as SDKs que são as bibliotecas de linguagens específicas que já tem métodos simples para você requisitar a plataforma e fazer uma requisição às APIs o Open Graph que é um mecanismo que te permite criar conteúdo novo no perfil do usuário e dizer que o usuário executou ações sobre objetos que não necessariamente o Facebook já suporta nativamente e o Developer App que é uma aplicação interna do Facebook que te permite alterar as configurações da sua aplicação e fazer diversas mudanças na sua aplicação especificamente primeiro eu queria falar um pouco sobre a Graph API eu só queria dar uma passada geral e mostrar como é simples usar cada um desses pontos cada uma dessas estruturas no caso da Graph API o que você tem basicamente é você quer fazer uma requisição HTTP que pode ser um GET pode ser um POST pode ser um DELETE as interpretações são exatamente essas se você usa um GET você está fazendo uma requisição de dados se você tem um POST você está postando dados novos se você tem um DELETE você está deletando dados que o usuário pediu para serem deletados e você tem a URL para a qual você faz a requisição é a mais simples que possível o domínio dela é graph.facebook.com e dado que você tem o ID daquele objeto que pode ser qualquer objeto do Facebook pode ser um perfil de usuário pode ser um check-in desse usuário pode ser um update desse usuário pode ser uma foto uma infinidade de itens diferentes que um usuário pode criar eventos também se você tem o ID desse objeto você tem basicamente um mecanismo para você fazer a requisição e ter de volta os dados desse objeto no caso aqui a gente tem um perfil de uma pessoa James Pierce e fazendo essa requisição GET você tem os dados públicos dele que basicamente você tem ID o nome da pessoa onde ela mora e etc aqui embaixo vai estar sempre em que lugar você pode encontrar esse recurso em que lugar documentação no Facebook é importante dizer que a gente está fazendo essa requisição sem uma token de acesso que a gente chama uma das coisas que você precisa para acessar dados que não são públicos daquele usuário públicos no sentido de que qualquer pessoa pode enxergar é que você precisa de uma token de acesso que é exatamente referente àquilo que eu falei antes a permissão que o usuário já te deu para acessar os dados dele então pela API existe um mecanismo de você requisitar essa token e se você fizesse uma requisição com essa token passando como um parâmetro daquela URL você poderia acessar dados que não são públicos então você está respeitando o direito de privacidade daquele usuário você primeiro perguntou você me permite acessar esses dados seus ele vai dizer sim ou não se sim você vai poder acessar essa URL fazer essa requisição passando a token que você vai receber depois da requisição do usuário e recebendo os dados que você quer que ele permite que fossem acessados bom isso foi um exemplo de uma entidade específica cada entidade no Facebook como é um gráfico social você tem nós e você tem arestas você tem entidades que representam nós no gráfico você tem arestas que representam ligações entre entidades no Facebook para você acessar as conexões para você seguir essas conexões e acessar objetos que estão relacionados com um objeto específico é tão simples pela Graph API quanto você adicionar mais uma coisa mais uma palavra no caminho da URL no path no caso para você ver os check-ins desse usuário você só adiciona barra check-ins e dado que ele te deu a permissão para ver os check-ins ou se os check-ins forem públicos você vai ver todos os check-ins daquele usuário e obviamente a API te permite fazer um corte exatamente onde você quer ver de quais check-ins você quer ver se você quer ver os mais recentes os mais antigos os 10 primeiros mais recentes dos 10 aos 20 primeiros mais recentes etc a API te dá várias possibilidades de parâmetros que você pode adicionar essa requisição para fazer o corte de dados e acessar exatamente os dados que você quer bom essa é a API a documentação estava na URL que estava ali existem muitos tipos de objetos e muitos tipos de conexões diferentes vocês podem olhar todos lá essa é uma forma de acessar os dados de entidades no Facebook e de explorar o grafo social navegar pelo grafo uma outra é uma linguagem parecida com SQL que a gente chama convenientemente de FQL que é Facebook Query Language que é basicamente uma ferramenta que te permite acessar os mesmos dados que você acessaria com a API mas numa forma de query de uma query de banco de dados então nesse caso tem duas queries que estão sendo apresentadas uma é eu quero o nome de um usuário cujo ID seja igual ao ID do usuário que está logado no caso tem um atalho para você pegar o ID do usuário que está logado que é esse Mi que é essa função Mi a segunda query é uma query um pouquinho mais complexa que tem uma query aninhada que é basicamente a query aninhada pega os IDs dos usuários que são meus amigos e depois eu pego o nome e as fotos desses usuários basicamente dos que são meus amigos e da minha própria foto e meu próprio nome então basicamente você compõe de duas queries para explorar o grafo é a mesma coisa em uma linguagem diferente e que te permite explorar o grafo mais profundamente fazer basicamente joins numa requisição só como requisitar essa query mesma coisa você acessa vai fazer uma requisição para o domínio graph.facebook.com passando o caminho fkl e passando a query que você quer executar como um parâmetro dessa URL para você saber o que você está fazendo e exatamente qual tipo de dado você quer buscar no grafo social usando essas ferramentas que eu acabei de falar você usa o Explorer que é basicamente uma ferramenta que você acessa no menu eu vou mostrar depois um pouquinho mais sobre isso mas esse é o menu de configurações do seu app é o developer o developer app tem a opção do Graph Paper Explorer que basicamente te permite fazer aquilo que eu falei diretamente você escolhe o tipo de requisição HTTP escolhe o coloca o caminho e o o domínio o caminho que você quer seguir pode ser ele te dá a opção de fazer uma query FQL também ali em cima tem um botão e assim que você coloca aquela requisição clica ok ele vai te retornar o resultado imediatamente ou seja é basicamente você brincar e poder navegar o grafo direto sem ter que implementar nada diretamente em nenhuma linguagem você só acessa o console e busca exatamente o que você quer e o legal disso também é que ele já te mostra diretamente naquela mesma página do Explorer como aliás quais conexões que aquele objeto que você buscou aquela entidade tem então no caso de um perfil eu tenho como conexões eu tenho atividades livros check-ins e etc você só olhar para aquela lista e se você clicar você já faz diretamente a query para buscar o tipo de conexão que você quer todos os objetos estão conectados com aquela entidade a gente tem um número de SDKs que basicamente são bibliotecas de uma dada linguagem que te permitem que te permite acessar recursos que a plataforma te provê inclusive a API que eu acabei de mostrar dentre essas SDKs estão a de JavaScript a de PHP a de Android e a de iOS essas são as que a gente suporta oficialmente e todas elas estão o código delas está acessível no GitHub se vocês quiserem olhar o código especificamente para usar uma API no client side especificamente como nesse exemplo do JavaScript é muito simples na página na documentação de desenvolvimento dos desenvolvedores você dá para ver um snippet que você tem que colocar na sua página para fazer a requisição da SDK e o código JavaScript dela vai ser embutido na sua página simplesmente por você colocando esse pedaço de código na sua página e você já vai ter acesso à API vai ter um objeto global o FB que você pode acessar os métodos dele para fazer requisições na API e outras coisas e basicamente é isso para você instalar a API a SDK no caso JavaScript um exemplo de uso da SDK é esse exemplo em particular faz um login de usuário se o usuário não está logado no Facebook você mostra um diálogo para ele fazer o login voltar para a sua aplicação e assim que ele voltar e esse login tiver sucesso você acessa as informações dele e imprime para ele uma mensagem com o nome dele e é simples é basicamente isso se o usuário não está logado você loga ele primeiro e a partir daí você tem acesso a você tem acesso a API aos dados dele sempre lembrando que isso depende das permissões que o usuário te deu então um dos parametros que você pode passar para essa função de login é quais as permissões que você quer que ele te proveja que ele te dê para você poder explorar os dados dele da forma que você quer PHP é semelhante a diferença é que você baixa a biblioteca você faz você põe explícita a dependência dela no seu código no caso a biblioteca é facebook.php no caso do PHP você também tem que colocar o seu app secret que é basicamente uma chave secreta da sua aplicação que é para ninguém se passar pela sua aplicação a gente não faz isso no javascript porque a gente usa o próprio domínio da sua aplicação para identificar qual é a aplicação que está usando então não tem esse perigo de alguém usar a sua aplicação do lado do cliente e a mesma coisa você faz um você direciona um login para o facebook passando a quais as permissões que você quer o usuário vai fazer o login vai voltar vai dar as permissões e você vai fazer depois no seu código exatamente aquilo que você quer buscar no gráfico social você faz uma aquisição para a API no caso pegando os dados do usuário esse é um exemplo um pouquinho mais complexo que só para mostrar que ainda que você queira fazer coisas mais avançadas o que você poderia achar que são mais complexas como postar uma coisa no facebook no caso postar um check-in para o usuário nem isso é uma complicação grande o método mesmo você requer a API especifica o método de requisição que você quer no caso é post porque você quer criar um check-in e passa um array no caso do PHP com todos os atributos daquele check-in que você quer criar nesse caso você passa a token de acesso que o usuário te deu você passa qual ID o identificador do lugar no qual o usuário está fazendo o check-in você passa uma mensagem atrelada àquele check-in e as coordenadas que ele está uma das coisas recentes que a gente lançou o Open Graph na verdade é um pouco mais antigo mas a gente deu uma atualizada grande nele no ano passado e ela isso é o que permite fazer aquilo que eu mostrei no exemplo anterior no meu perfil de qual música eu estou ouvindo o nome disso é Open Graph o que o Open Graph permite isso é uma das coisas que a gente quer que os desenvolvedores explorem ao máximo porque dar retorno tanto para os desenvolvedores quanto para o Facebook é criar novas ações que os usuários podem fazer no gráfico social e novos objetos com os quais os usuários podem interagir no gráfico social então nesse caso você pode ver a ação de cima essa pessoa do meio é amiga da pessoa de cima isso o Facebook já tinha é embutido no nosso site só que tem coisas que a gente quer que os usuários criem por conta própria porque como eu disse a gente não pode modelar todo tipo de interação no mundo no universo isso é uma coisa que os usuários podem os desenvolvedores podem ter interesse próprio de fazer dado o contexto do seu próprio aplicativo então o Facebook com certeza não tem uma ação específica de cozinhar mas você como um desenvolvedor de uma aplicação de cozinha de o que você gosta de cozinhar ou o que você gosta de comer o Facebook permite que você crie essa ação crie o objeto da ação que no caso é você cozinhar algum prato específico e referenciar esse objeto do Facebook para a sua aplicação eu vou mostrar como fazer isso depois então caso um usuário veja aquela ação ele tem que compartilhar para o seu site para a sua aplicação do Facebook dado que você definiu um identificador para aquele objeto que você criou como eu disse é um modelo simples criar ações e objetos no Open Graph é simplesmente definir isso na configuração da sua aplicação e você vai ter a ação que é basicamente um verbo que se refere a uma ação que o usuário pode tomar e o objeto que é sobre o que aquela ação está sendo feita no caso cozinhar uma receita e como eu falei é tão simples quando você ir na configuração da aplicação configurar qual ações que o seu app que a sua aplicação permite que sejam feitas pelo usuário quais objetos sobre os quais o usuário pode agir e o último fator importante dado que você já configurou essas ações e objetos é para cada objeto seu você ter uma URL para ele um lugar na internet que no caso vai estar interna a sua aplicação no qual aquele objeto vai poder ser acessado então digamos no caso dessa aplicação de receita vai ser onde que aquela receita específica vai poder ser vista e na página daquela receita você coloca essas propriedades essas metatags que a gente chama que são basicamente um meio de você definir propriedades desse objeto inclusive qual é o tipo de objeto dado que você pode criar vários tipos de objetos se você cria vários tipos de objetos na sua aplicação pela configuração na página daquele objeto você tem que definir qual é o tipo que você criou para aquele objeto qual é o tipo que aquele objeto tem isso é feito pela tag com property ou de type e tem outras propriedades que você define que são muito importantes para você engajar os usuários dentro do facebook porque se você não define por exemplo uma imagem para esse objeto internamente no facebook a gente não tem como saber o que mostrar como imagem para aquele objeto numa história que um usuário um usuário específico criou relativo àquele objeto se ele agiu se por exemplo um usuário cozinhou uma receita se a receita não tem uma foto aquela história que vai aparecer para aquele usuário vai aparecer sem foto no facebook ou seja menos pessoas vão ficar interessadas porque fotos são um jeito muito simples de fazer as pessoas visualmente ficarem interessadas em acessar aquele recurso então quanto mais informações você coloca para aquele objeto mais interessados os usuários vão ficar em acessar aquele objeto porque a gente vai ter essa informação para dispor para o usuário dentro do facebook eu falei de criar ações e objetos isso a partir do momento que você cria essas ações e objetos isso vai aparecer dentro da linha do tempo do facebook vai aparecer no feed dos amigos desse usuário além disso você também pode acessar ações e objetos da sua aplicação e de outras aplicações que as aplicações criaram tão simples quanto da mesma forma fazer uma requisição get para você pegar tipos específicos de objetos de uma determinada aplicação nesse caso eu estou querendo pegar todos os objetos todos os objetos com os quais eu interagi que foram feitos por meio de uma ação do tipo listen to basicamente todas as músicas que eu ouvi nesse caso e você também pode postar uma nova música que eu ouvi por meio praticamente da mesma chamada passando qual foi o objeto com o qual eu agi que foi com relação ao qual eu agi que no caso qual música eu ouvi para fechar tudo a gente tem o developer app que é o nosso aplicativo interno para a sua configuração da sua aplicação e o principal do developer app são as configurações básicas da aplicação nesse caso dá para ver que você pode configurar um sumário da aplicação quais são as ações e objetos do open graph que aquela aplicação tem quais são os papéis que alguns usuários podem ter nessa aplicação por exemplo quem é o desenvolvedor quem é o admin que pode fazer alterações básicas na aplicação etc e os insights da aplicação as estatísticas de uso que é quem está usando quantas pessoas estão usando onde elas estão usando etc bom basicamente tem um menu com diversos tipos de opção sendo que para você configurar o tipo de app que você tem isso é importante também por meio desse menu você configura qual é o tipo de aplicação que você quer criar e tem diversos tipos os mais importantes por exemplo são um app dentro do facebook que eu citei que é dentro do canvas um app móvel que pode ser nativo ios ou nativo android ou não nativo pode ser só um app móvel sem estar em uma dessas plataformas ou pode ser só uma tab em uma linha do tempo de uma página então tem vários tipos de aplicações que você pode criar tudo isso configurável pelo developer app pelo app manager bom esse é o apanhado de ferramentas que são úteis para essa hackathon é isso que você vai usar para criar o seu app negativo aqui só para fechar a gente também tem plugins que como eu citei uma infinidade de plugins que a gente disponibiliza para sites que não querem ter uma integração mais complexa com o facebook para usar diretamente que são simples de usar são simples de colocar na sua página dentre eles o próprio botão de curtir de like que todo mundo conhece que é espalhado na internet inteira todo mundo usa e para isso ser colocado é muito simples é só você vai na página específica daquele plugin você faz você determina as configurações do plugin da forma que você quer passando inclusive principalmente no caso do curtir qual é o url daquele objeto que você quer curtir daquela página que você quer curtir dado isso você clica ok e você tem um pedaço de código para colocar na sua página e pronto é isso que você precisa fazer para ter uma integração com o facebook isso é menos importante do que nesse contexto da hackathon do que eu falei antes porque isso são coisas rápidas que você coloca na sua página que já está pronta mas aqui a gente quer ver aplicações novas sendo criadas na plataforma então você vai usar principalmente as ferramentas que eu mostrei antes e para fechar ou fazer um apanhado geral a gente vai fazer uma demonstração dessas ferramentas vou fazer aqui uma demonstração de como vocês podem criar uma app no facebook já com a hospedagem do seu site gratuitamente em menos de 5 minutos essa aqui é a página de desenvolvedores do facebook developers.facebook.com vocês vão sempre começar aqui para tudo que vocês quiserem fazer nesse link aqui você tem todas as documentações que o Guilherme falou você pode sempre voltar aqui para olhar tudo temos aqui as ferramentas incluindo o Graph API Explorer e todas as outras que o Guilherme falou e aqui nós temos o App Manager onde você pode ver as apps que você já tem e criar novas apps pode clicar aqui nesse botão para criar uma nova app você pode escolher o nome de um nome de uma app chamar de campus campus party test pode escolher o namespace para a sua app que vai ser uma string que vai identificar unicamente a sua app no facebook ele vai ficar aqui se o namespace já está livre e aqui você pode ter a escolha de uma hospedagem gratuita você como qualquer site você pode colocar onde você quiser se você tiver um servidor próprio se você já estiver pagando por um mas já que muitas muitas pessoas querem fazer uma app pequena já para ver como é antes de decidir pagar por uma coisa mais robusta o facebook fez uma parceria com a empresa chamada heroco que dá uma hospedagem gratuita para você e ela continua gratuita enquanto a sua app estiver pequena então se a sua app bombar se tiver muitos usuários muito tráfico só aí que você vai se preocupar com possivelmente ter que pagar por hospedagem mas você pode fazer agora qualquer app de maneira totalmente gratuita e fica muito simples ele já cria uma app padrão para você para você já poder modificar o início pode responder um cabo que é bem complicado aqui tem um ponto sal ele criou vários apps para testar isso por isso que o facebook começou a desconfiar das intenções dele pronto e o heroco já dá uma opção aqui de algumas tecnologias node.js python rub php para já dar para você uma app modelo para você já começar a usar vou escolher aqui php e pronto você já tem uma app funcionando aqui se eu tivesse internet seria legal ok esse aqui é um uma app que eu já fiz ele dá uma app bem simples para você e aqui tem um botão dizendo aprenda como editar essa app eu fiz aqui um hack bem simples para fazer um app de meditação então vou clicar aqui nesse botão para meditar sobre a vida para ele criar uma atualização no open graph se você vir aqui agora no meu timeline você pode ver agora uma ação aqui 11 segundos atrás victor meditou sobre a vida e está aí na minha timeline e é bem simples ele já deu essa app toda montada que faz algumas coisas simples olha sua lista de amigos olha suas fotos e você não precisa se preocupar como é que eu dou o primeiro passo você já vem aqui tem um app funcionando é só começar a editar ela para fazer o que você quiser nela isso é só para demonstrar o quão simples é começar basicamente você vai no developer no app manager escolhe quero hospedar no Heroku que é o site com quem a gente tem essa parceria e você já tem uma aplicação funcionando em cima da plataforma ele tem exemplos dessa interação com a API então é só olhar o código gerado pelo próprio Heroku para você ver tipos básicos e é isso então a gente tem até domingo a gente vai fazer essa recatou até domingo a gente vai ter um fórum a 13 da tarde e a gente está planejando se encontrar aqui na frente do palco nessa bancada que tem aqui na frente até lá é com vocês é partir para cima e desenvolver algo que vocês acham interessante que vocês têm na cabeça e não fiquem acanhados não fiquem com medo não fiquem preocupados todos aqueles pontos que eu passei no início da apresentação são exatamente aquilo o tipo de mentalidade que você tem que ter numa hackathon se você tem uma ideia e eu tenho certeza que vocês têm todo mundo tem ideias que vocês pensarem em algum momento olha a documentação cria um app no Heroku e vai segue em frente você tem dois dias e a gente vai querer ver os apps que vocês criaram lá no final e a gente vai distribuir uns prêmios no final a gente tem brinde do Facebook um kit para a aplicação que a gente julgar que é a melhor e a gente vai distribuir outros brindes também para o pessoal que estiver inscrito no evento dessa hackathon e a melhor aplicação que a gente julgar vai ser a gente vai disponibilizar bem rápido uma entrevista com o pessoal lá no lá para lá para Melo Park o pessoal que estiver interessado em posição de engenharia a gente vai encaminhar uma entrevista com o pessoal de lá uma outra coisa que é importante dizer que tem um evento lá no Facebook da Hackathon o link foi publicado no blog da Campus Party no anúncio dessa palestra lá a gente vai postar atualizações por exemplo se a gente conseguir uma sala para o pessoal demonstrar as coisas dúvidas mais comuns então continuem acompanhando o evento se inscrevam lá para a gente poder ter um jeito mais fácil de comunicar alguma coisa para todos vocês só antes de encerrar pessoal que eu tinha esquecido de um detalhe bem importante da apresentação que é que a gente está contratando então quem tiver interesse em trabalhar como engenheiro de software no Facebook no slide você tem um link para facebook.com barra careers que você tem informação genérica sobre como é trabalhar lá fotos benefícios e alguns exemplos de histórias de engenheiros que já trabalham lá e abaixo tem o e-mail da nossa recrutadora para a América Latina então quem tiver interesse pode mandar o currículo para ela e por favor mande o currículo em inglês apesar do nome dela ser Marina Moreno ela é russa ela não fala português ela não vai entender nada se mandar em português e é isso uma última lembrança agora às dez e meia a gente vai ter o meetup no Barcamp então quem tiver interessado em conversar com a gente perguntar qualquer coisa enfim conversar somos quatro pessoas legais vamos lá bater um papo desculpa às dez e meia no Barcamp só para fechar se você quer participar da Hackathon vem falar com a gente a gente vai mostrar o evento para você para participar esteja no evento a gente só vai considerar o pessoal que está no evento a gente vai distribuir brindes do Facebook inclusive o que a gente tem tem algumas coisas vai distribuir brindes para quem está no evento espalhe o evento se vocês conhecerem alguém que está interessado na Hackathon ou em sorteio do brinde ou em falar com a gente ou saber mais sobre o Facebook a gente vai continuar falando no evento vai ter o meetup agora como o Arthur falou e é isso o importante é esteja no evento e é isso aí façam o melhor app que vocês puderem se vocês estão interessados em mostrar para a gente façam bom acho que a gente estourou o nosso tempo quem tiver pergunta pode perguntar diretamente para a gente lá no meetup e a gente aqui amanhã vai estar o dia inteiro quem tiver dúvidas sobre o Hackathon tiver precisando de alguma ajuda só consulta a gente a gente vai estar bem identificado então é fácil achar a gente obrigado pessoal valeu